Bom dia! Estamos no ar com mais um programa, um programa especial, especial de Natal, uma época em que todas as pessoas ficam mais sensíveis e hoje o nosso especial, não só pensando no Natal, mas o programa Por Você comemorou 15 anos de existência. 15 anos que nós estamos aqui levando para você bem-estar, qualidade de vida e você é a peça fundamental de toda essa história. E é claro que nós comemoramos com os nossos parceiros, com os nossos amigos, com os profissionais que estão sempre à disposição do programa Por Você e vamos levar tudo isso até você. Pode dar uma espiadinha? Viu só que festa linda? Eu não paro de agradecer. E no decorrer do programa, você estará praticamente dentro desse evento. Você vai se sentir dentro da festa dos 15 anos do programa Por Você. Mas não é só isso não, tá? No quadro Receita, a Fabiana Golfeto, nutricionista, trouxe a receita de uma rabanada light. Pensando aí na época do Natal. Tem atividade física também com o Marco Turrini, porque as pessoas nessa época exageram um pouquinho e não fazem atividade física. E a doutora Lucimari Bugalho, dermatologista, vai falar um pouquinho mais sobre a hiperhidrose. Se você não sabe o que é, vale a pena aguardar. E a hiperhidrose é quando a pessoa transpira muito em excesso nas mãos, nos pés, mas ela vai explicar tudo para você. Estamos no ar! Vamos começar o programa hoje pensando que o ano está chegando ao fim? É hora de fazer um balanço em tudo aquilo que deu certo e naquilo que precisa melhorar para o ano que vem. É hora da gente agradecer por tudo aquilo que nós conseguimos alcançar. E pensando nisso, a Medical tem um recadinho para vocês. Vamos ouvir? Bom dia, Maíta. É isso aí. A Medical deu passos importantes nesse ano de 2018, que, diga-se de passagem, não foi fácil para ninguém. Chegamos ao último mês desse ano com a sensação de dever cumprido, para com os nossos fornecedores, nossos clientes, parceiros e nossos funcionários. Queremos agradecer pela confiança a nós depositado e pelo sucesso. Sem a participação de cada um de vocês, tudo isso não teria acontecido. Nós não podemos esquecer de que todos têm um papel no mundo, na sociedade e que cumprir o bem é fundamental para alcançar os resultados desejados. Graças aos nossos clientes e amigos, estamos aqui, cada dia mais forte, para atender a todos cada vez melhor e ajudar você a manter sua saúde e de sua família. Devemos os nossos resultados positivos, graças à participação de todos os parceiros, do cliente aos fornecedores. É como a saúde do nosso organismo, que é mantida graças ao equilíbrio de todas as funções vitais do nosso corpo. Desejamos tudo de melhor para vocês em 2019. Muita saúde e felicidades. Agradecemos, em nome da família medical. Feliz 2019! É isso aí, gente. Valeu toda a nossa dedicação em 2018. Que venha 2019 com muita paz, amor, alegria e saúde, porque todos nós merecemos. Obrigada a medical. Daqui a pouquinho você entra comigo na festa de comemoração dos 15 anos do programa Por Você. Mas agora nós teremos a participação especial da doutora Lucimari Bugalho, dermatologista, que vai responder a seguinte pergunta. Gostaria de saber tudo sobre hiperhidrose. O que é, o que causa e qual é o tratamento? Doutora Lucimari está participando do quadro Tirando as Suas Dúvidas. Bom dia, doutora Lucimari! Tirando as Suas Dúvidas Bom dia, Maíta. O assunto de hoje é sobre hiperhidrose, que corresponde ao suor excessivo. O suor é produzido pelas glândulas sudoríparas, que estão presentes em toda a superfície do corpo. Quando ele ocorre em excesso, é chamado de hiperhidrose. O suor, ele serve para regular a nossa temperatura. E ele acontece durante exercício e durante o clima que está muito quente. Quando ele ocorre em excesso, ou durante o dia todo, ou até no inverno, é chamado de hiperhidrose, que pode ser tanto localizada quanto generalizada. A generalizada geralmente é secundária a algum problema neurológico, endocrinológico ou metabólico. Mas a hiperhidrose focal primária, que ocorre nas axilas, nas plantas, nas palmas e na face, é um problema que atinge cerca de 2% da população. E ela causa constrangimento social, atrapalhando as atividades profissionais de uma pessoa. Existem, existe tratamento para a hiperhidrose, quando ela é localizada. O tratamento vai desde tratamentos tópicos, que bloqueiam as glândulas, ou medicações orais, ou até mesmo aplicação de toxina botulínica, que bloqueia o funcionamento das glândulas e pode durar meses, o efeito benéfico dela. Em casos muito severos, daí tem que partir às vezes para a cirurgia, que é a simpatectomia, que é realizada por um cirurgião torácico. O fato é que a hiperhidrose tem tratamento. Espero ter esclarecido as dúvidas e tenha um bom dia, Maíta. Muito obrigada e até a próxima! Obrigada pela participação, doutora Lucimari. E agora, você entra comigo na festa de comemoração dos 15 anos do programa Por Você. Dia 8 de dezembro de 2003, foi o primeiro programa que foi ao ar. Um programa voltado para bem-estar, qualidade de vida, saúde, e está no ar até hoje. 15 anos de muita satisfação. E eu fiquei muito feliz. Muitos profissionais, amigos, vieram de outras cidades para prestigiar conosco. Pessoal de Presidente Prudente. Bom, você confere tudo isso agora. Foi com muita alegria que a apresentadora e idealizadora do programa Por Você, Maíta Teixeira, recebeu parceiros e amigos para a comemoração dos 15 anos do programa. Nós queremos parabenizá-la por conseguir durante 16 anos, 15 anos, promover a saúde. Hoje, o seu programa, ele tem um conteúdo que é de importância para todos nós e é por isso que ele está no ar há tanto tempo. Muitas atrações fizeram parte dessa noite de festa. E o estúdio de dança Adriana Manzano, da cidade de Bastos, fez uma belíssima apresentação que encantou os convidados. O evento contou com parceiros e convidados de toda a região, que fizeram questão de deixar seu recado e falar da importância do programa. O programa da Maíta realmente é uma coisa fantástica, porque ela faz o que o país deveria fazer há muito tempo, fazer a prevenção, não ficar doentes. Então, o programa dela propicia para a população ter exemplos de como fazer para cuidar da sua saúde. Na verdade, junto com a Maíta, a gente completa dois anos agora. E, para nós, é uma satisfação muito grande estar aqui nesses 15 anos do programa. Porque, na verdade, esse sucesso foi construído, né? Então, fazer parte desses últimos dois anos abre uma perspectiva para os próximos 15, participando junto com a Maíta desse sucesso que ela construiu. Eu sempre prestigiei a Maíta, sempre apoiei, porque é fundamental que as pessoas, e o programa dela faz muito isso, porque o programa dela vai à casa da pessoa, divulgar a importância de se cuidar. Eu costumava dizer, quando eu fazia mais palestras, que na fase inicial, que é curável, o câncer não dói, não se manifesta. Então, tem pessoas que acham que está tudo bem, porque não sentem nada. Isso pode não corresponder a uma realidade. E nós sempre batemos, todas as vezes que eu venho gravar com a Maíta, que a gente vai discutir alguma coisa, a gente sempre chama a atenção da importância de, mesmo vocês estando se sentindo bem, não esquecer de fazer os seus exames periódicos. É um programa muito ilustrativo, que beneficia muito todos os telespectadores. E nós viemos da cidade de Marília para prestigiar essa festa maravilhosa, que faz parte do calendário da Maíta e dos nossos calendários. É uma receita por se manter, durante 15 anos, um programa semanalmente, com toda essa audiência. E a Maíta mostrando o bem-estar, tudo isso apresentando a todos, com certeza é um sucesso. E Maíta, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de podermos estar com você mais um ano. E esperamos estar muito mais vezes. Bom, a Maíta, ela é importantíssima na nossa vida e na nossa carreira. Cada semana ela dá oportunidade para a gente, para a gente levar alguma coisa diferente para as pessoas, para a gente mostrar que a nutrição também pode ser gostosa. E por todas as mensagens que a gente consegue deixar para as pessoas também. Feliz por 15 anos de programa, Maíta? Muito feliz. Feliz por 15 anos de programa, feliz por estar reunindo aqui amigos, feliz pelos parceiros, feliz por tudo, muito feliz mesmo. A animação ficou por conta do cantor Ricardo Bombada, que deixou os convidados impressionados. Quanta satisfação, quanta gratidão, muito obrigada por essas palavras, muito obrigada mesmo por todo o carinho. Falando em carinho, eu quero falar agora do hotel JR de Presidente Prudente, foi aonde eu me hospedei, foi a primeira vez que eu fiquei no JR em Presidente Prudente, há muitos anos atrás eu já tinha ficado no JR em Marília, porque você pode contar com o JR Hotel na cidade de Marília, Presidente Prudente e Ribeirão Preto, e Presidente Prudente há 20 anos. Muito obrigada da recepção ao gerente, ao proprietário, o atendimento simplesmente especial, um café da manhã que eu amo, fantástico. Então se você procura um hotel com conforto, qualidade, tudo aquilo que você merece, procure o JR Hotel. Gente, obrigada de coração. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, você pode anotar a receita da Rabanada Light, tem atividade física e ainda tem mais festa do programa por você, 15 anos no ar. Eu volto já. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem. Que bom ter você aqui. E aí, gostou da nossa festa? Que a gente está jogando um pouquinho da festa e de 15 anos. Não, eu amei, foi perfeita, perfeita, perfeita. Foi uma delícia. E vocês abrilhantaram, porque estavam lindas. Você e a Vitória, as nossas nutricionistas, né? Tinha outras lá também. Bom, hoje, para o nosso programa especial, você trouxe uma receita especial também pensando no Natal? Pensando na tradição. Na tradição. Porque muitas pessoas nessa época, igual a gente vê, escuta muito dentro da clínica, eu quero manter minha dieta, mas todo mundo tem vontade de comer o que é do Natal também. E além de ser uma receita tradicional, que é a Rabanada, nós vamos fazer uma Rabanada Light, que vai ser gostosa, que vai ser saborosa, que pode ser servida para todos, até para os convidados, e não deixa de perder a tradição. Vamos lá. A gente vai umedecer primeiro, então, o pão, aqui no leite, os dois ladinhos dele, ele tem que ficar bem úmido mesmo. Depois disso, a gente vai passar ele no ovo. E vamos... Eu vou ter que colocar um pouquinho, né? É uma receita até para as crianças brincarem, né? Porque passa ali, passa ali, passa aqui, olha lá. Gente, pelo que eu estou vendo, é facinho, porque daqui a pouco você vai polvilhar e forma. Mas eu não gosto de receita difícil, né? Porque eu sei que as pessoas acabam não fazendo, hoje em dia ninguém tem tempo, e eu gosto de receita prática, fácil e econômica. Eu vou colocar o adoçante, vou colocar duas colheres de sopa do adoçante culinário, porque como não tem açúcar e nada, não vai ter saborzinho. Gente, eu vou pingar o pouquinho da baunilha em cima dele, para ele ficar saboroso e também for a hora que fica um cheirinho gostoso, né? Então aqui está o açúcar, o leite em pó, desnatado. E nós vamos colocar a canela. A canela eu não vou colocar tanta, porque ela já tem o sabor bem, então eu vou colocar uma colher rasa. Aí a gente faz uma misturinha, para a gente polvilhar por cima, para ficar bem saborosinho. Aí vamos lá, o que eu pensei? Nós vamos colocar pelo menos de uma a duas em cada, só para ficar com uma carinha diferente. Agora nós vamos polvilhar a nossa mistura de adoçante com leite em pó e canela. Pena que não dá para sentir o cheirinho, porque depois na hora que estiver no forno... Olha como está ficando. E vai ficar saborosíssimo. E o forno já está ligado, já está pré-aquecido. 15 minutinhos pré-aquecido, tá, gente? E depois fica quanto tempo? Então, é só até dourar. Dourou, a gente já vai tirar, porque dourou ele já vai ficar... Porque como ele vai ficar bem úmido... Olha que coisa bonita! Vai ficar bonito, você viu o cheirinho já? E não fica com cheirinho de leite condensado, leite em pó? Então não precisa, dá para... Esse porque ele nem está pronto ainda, hein? Nem está pronto. 70 calorias cada fatia? Cada fatia. Agora nós vamos levar então ao forno e daqui a pouquinho a gente mostra... Posso colocar? Pode colocar. Não precisa cobrir, tampar com nada. Não precisa cobrir, nem tampar, porque ele não vai grudar. Enquanto a gente aguarda, a gente vai com a atividade física, né? Porque já que pode comer, também tem que malhar. E o Marco Torrini preparou alguma coisa, o verão está aí, né? E no verão todo mundo quer de um dia para a noite e está legal. Você como nutricionista deve saber disso, né? É, fórmula mágica. O que tem para emagrecer de hoje para amanhã? É, não tem. E atividade física, você já sabe, que é muito importante para a sua saúde. Então o Marco está aí com alguns exercícios para você queimar e para você fortalecer. Bom dia, Marco! Bom dia, Maíta! Parabéns por mais um ano de sucesso do seu programa maravilhoso e obrigado pela confiança no meu trabalho e fazer parte desse seu sucesso. Hoje, essas meninas bonitas, a Rosane, a Juliana e a Laís vão nos ajudar numa série aeróbica para queimar aquelas gordurinhas, já que as festas de fim de ano estão chegando. Vamos ver! Vamos lá, meninas! Um aquecimento aeróbico e exercício de pernas. Um, dois, três, quatro, salta. Um, dois, um, três. Depois do aquecimento, vamos fazer um exercício de fortalecimento de pernas e glúteos. Vamos lá, meninas! Para o lado. Um, dois, três. Abrir! Vamos lá! Mais um exercício aeróbico e de fortalecimento das pernas. Querem ver que gostoso? Foi! Um, dois, soltou! Vamos aumentar a intensidade mais um pouquinho e deixar as pernas mais fortes. Querem ver? Agachou, separou, saltou! Um, dois, soltou! Boa! Vamos lá, pessoal! Agora nós vamos fazer uma sequência para membros superiores usando elásticos. Querem ver? Passo para trás, abaixou e leva. Um, isso! Dois, três, quatro. Contraio o abdômen, ombro alto. Cinco. Píceps. Puxou. Dois, três. Valeu, Maíta! Muito obrigado! Parabéns de novo pelo sucesso do seu programa. Até a próxima! Obrigada, Marco! Obrigada para todo o pessoal que participou aí com você. É isso aí, tem que fazer atividade física e obrigada por você ter ido no evento dos 15 anos do programa por você. Bom, a nossa receita já está aqui. Olha só! Dá para eu comer ela com a mão? Com a mão ou com o garfo? O que fica melhor para você? Está meio quentinho porque acabou de sair do forno. Vamos provar. Olha o cheirinho. O cheirinho fica de rabanada daquela convencional mesmo, gente. Fica crocante igualzinho quando a gente frita, né? Só que fica mais saudável. Forno, né? Vamos lá. Ainda peguei uma... Posso falar? Pode. Ela não está igualzinha. Sim. Ela está mais gostosa. Verdade? Verdade. Ai, que delícia eu vi isso. Verdade. Ela está mais gostosa. Eu amei. Bom, só tem 70 calorias? Só. Então dá para comer duas, né? Tá, já fica seu almoço. Tudo bem. Bom, enquanto eu termino aqui de experimentar essa rabanada, é uma rabanada light, né? É uma rabanada light. Se você está ligando a TV agora e perdeu, acesse o portal do SBT Interior, porque essa receita está lá e todas as outras. E agora eu vou falar um pouquinho para você do Éder. A gente falou até agora do Éder, que foi o decorador no evento. Sim, muito bom. Dá uma olhadinha nas outras decorações, no trabalho do Éder Filito. Olha aí. Éder, mais uma vez, muito obrigada. O seu trabalho é maravilhoso. Eu só fiquei triste porque, infelizmente, você não pôde comparecer no evento, mas 16 anos do programa Por Você já está chegando. E hoje o programa é especial porque eu sinto a obrigação e a vontade só de agradecer, agradecer e agradecer. E agora eu quero agradecer o Kaique da Starlight. Por quê? Porque ele fez um trabalho maravilhoso. O Kaique mexe com som e iluminação. Todo pessoal que esteve envolvido com os 15 anos do programa Por Você, eu senti isso. Ninguém foi lá executar simplesmente o seu trabalho. O Bifê Eduardo, o Éder, o Kaique, todas as pessoas, o grupo de dança, Ricardo Bombarda, as pessoas fazem com amor, com muito carinho. E eu fico muito grata e muito feliz. Então, se você precisa realizar um evento, Kaique da Starlight, som e iluminação, tudo de volta. Eu vou para um breve intervalo e eu volto já. E agora nós vamos continuar com a festa dos 15 anos do programa Por Você. Se você ligou a TV agora, olha só, acesse o portal do SBT Interior, porque está tudo registrado lá. Nós levamos até você a nossa comemoração dos 15 anos. A Fabiana Golfetto, nutricionista, hoje, passou uma receita deliciosa, uma rabanada light, teve atividade física, tirando suas dúvidas. Tudo isso está registrado no portal do SBT Interior, ok? E agora você é nosso convidado para continuar na festa dos 15 anos Por Você. Qual a importância do Por Você na grade de programação do SBT Interior? Para aquele público que não tem acesso ao médico, que não tem acesso a uma instrução, a internet, etc. Ele consegue se informar gratuitamente com profissionais altamente qualificados, né? Com garantia da informação, não por você. Então, eu acho que o programa, ele é uma prestação de serviço para a comunidade, para os telespectadores do SBT Interior. A Maíta, o programa tem sido cada vez mais perguntado pelo mercado de Presidente Prudente. Então, a gente percebe que esse movimento tem sido muito bem aceito no nosso mercado. E a Maíta dá de parabéns pelos 15 anos do seu programa. E a áudio e comunicação é uma grande parceira. Os nossos clientes têm gostado muito do seu retorno, que tem tido os resultados. Então, ficam nossos parabéns para a Maíta e para o SBT. É um prazer nós estarmos aqui, juntamente com o Nassar e nosso gerente comercial da PET. Uma parceria que está dando certo. Tenho certeza absoluta que muitos outros 15 anos virão. É um prazer eu poder estar aqui representando a Revista Chique. Particularmente, conheci a Maíta há um ano, há dois anos atrás. Ficamos amigas, tenho um carinho enorme por ela. Ela esteve presente em um evento meu. E hoje eu pude estar aqui compartilhando com ela. Nesse momento, 15 anos, seu programa maravilhoso. Leva saúde e belas informações. Obrigada, Júlio, nosso diretor de marketing, Júlio Fante. Obrigada ao pessoal da Audi, por todo o carinho de sempre. João da Matsuda. Jussara, minha querida, um beijo para você. E olha só, falando em Matsuda, né? A Matsuda está na capa da Revista Chique. Matsuda também é parceira do programa Por Você. E nós estamos aqui, ó. Jussara, adorei. A gente tem uma página aqui da festa de 15 anos do programa Por Você. E olha só, a Jussara já me adiantou que a edição de número 400, que está saindo agora, está super especial. Então, vale a pena, adquira a sua. Bom, falando em Revista Chique, que trouxe a Matsuda aqui na capa, vamos ver agora a dica pet? Confira. Bom dia, Maíta. Passando aqui hoje para falar um pouco mais sobre as tirinhas vitaminadas em Aki. Produto diferenciado que a Matsuda elabora para atender o seu pet naquele momento especial. Por exemplo, quando a gente vai fazer adestramento. O momento de ensinar seu pet precisa que ele entenda ou reconheça, através do comportamento positivo, que aquela etapa, aquela prática que ele executou, ele está adequado. Então, você bonifica o seu pet com uma tirinha vitaminada em Aki, por exemplo, quando ele fez as necessidades fisiológicas num local adequado. Um outro momento para a gente usar as tirinhas vitaminadas são durante as viagens, ou aquele passeio, ou aquele trabalho que o seu pet executa. Em vez de você levar uma ração, você leva uma tirinha para bonificar o pet naquele momento que ele está fora de casa junto com você. Tirinhas vitaminadas em Aki, um produto balanceado com 35% de proteína bruta, saboroso, palatável, ideal para que o seu pet sinta-se bonificado. Um presente para o seu animalzinho de estimação. Chegamos ao final de mais um programa, um programa especial, onde nós comemoramos 15 anos de TV. Se você perdeu, está tudo registrado no portal do SBT Interior. Acesse o portal. Obrigada a Deus por mais um ano aqui. Obrigada a todos que estiveram no nosso evento. Obrigada àqueles que não puderam participar. Enfim, eu ficaria aqui até amanhã e muito mais agradecendo e demonstrando toda a minha gratidão e alegria. Agora, a gente reprisa alguns programas, mas em janeiro a gente volta com muitas novidades, mas sempre focado em saúde e bem-estar. Um Feliz Natal para todos vocês, um Feliz Ano Novo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus